Vem aqui hoje ao Senhor dos Anéis Pra falar pra vocês que estávamos aqui no Osanetide, viu? Agora estão com todos os seus pais no YouTube, o canal lá no YouTube Então se inscrevam e curtam os vídeos Que eles ficam lá, que eu estou falando tudo que eu faço Hoje a prova tá pesada, e sem enrolação Com a mão no joelho, não é senhora ver Sou minha verdade, a moçada, noite de cantos pais O perfume deixe o rastro e ele já vem atrás Vem ver de parte de cá, o que é levar a paz É cheia de malícia, de quem pensar Ah, 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 não é só pra parar Ah, 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 ah É cheia de malícia, de quem passar Ah, 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 ah 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 Pegue onde é a coisa? Ah, 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 ah Are que acerta pra parar Que ela vem a loja? Ah, 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 ah ah Hoje a nova tá pesada, e sem enrolação Com a mão no joelho, conversando até o chão Nem a revela de amostrada, noite de cantor faz O Pedro me deixa o rastro, e ele já vem mais É impediante, digita, tudo que é mais É o dia de noção de conversar O Pedro me deixa o rastro, e ele já vem mais Amém, 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 amém O Pedro me deixa o rastro, e ele já vem mais E ele já vem mais A CIDADE NO BRASIL 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 E não pode ligar, ela chama e eu vou Me come e se faça, me liga, eu fico E no telefone, eu posso olhar Eu sempre venho a ser nossa voz Ah, não sei se provocar Nem quer me tocar, meu amor Se você quiser, vai ser assim Porque eu faço, não quero, não quero, não quero Não vou sempre, não quero, não quero Não vou sempre, não vou Ela gosta do meu jeito, safado, me pede Carcaria o título, jeito safado Menino, não, não é concentração Muita, me dica Com essa ropa, ela vai Depois me à cozinha Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí